Tudo sobre o novo drama da Jisoo do Blackpink. É de zumbi? Vai ter muita ação em terror? Aliás, o que a empresa do Blackpink falou sobre esse novo projeto da D.Va? Então, tá saindo muitas informações sobre esse drama da Jisoo, e nesse vídeo você vai ficar por dentro de tudo. E mais, vamos falar sobre o último show do Blackpink pela Boring Pink Tour. Os fãs estão desconfiando que elas vão fazer um grande anúncio. Tudo isso e muito mais agora no Blackpink News. E vamos direto pra notícia urgente que tem pegado todos os fãs do Blackpink de surpresa. Enquanto muitos esperavam notícias tristes, acabamos recebendo uma grande surpresa. A Jisoo está se preparando para um emocionante retorno ao mundo do entretenimento, mas dessa vez com uma atriz em um novo drama. E o nome por detrás da trama não poderia ser mais impressionante, pois se trata do mesmo roteirista que ganhou o Oscar de melhor filme com Parasita. Tá chocado? Fica tranquilo, a empresa do Blackpink já se pronunciou sobre esse novo capítulo da carreira da Jisoo. O drama em questão é o Influenza, uma série repleta de ação e de zumbis. Nesse enredo eletrizante, Jisoo e Park Ji-min assumirão os papéis principais. Jisoo será a Yongjo, uma novata na sociedade que está enfrentando uma série de desafios por causa do seu relacionamento problemático. Quando seu namorado não consegue compreender seus sentimentos e perde o término, a Yongjo acaba saindo em busca dele, apenas para se deparar com um zumbi enfurecido. Conforme ela vai lutando para sobreviver, ela acaba gradualmente se tornando alguém mais forte. E ao contrário do que muitas pessoas pensavam, não será nenhum tipo de romance. Influenza está programado para ter nove episódios e as filmagens devem ser concluídas até maio de 2024. As agências dos dois talentosos atores envolvidos nesse projeto emitiram declarações após o vazamento dessa notícia lá no Naver. A agência da Jisoo explicou para um dos jornais que esse drama de zumbis é apenas uma das várias propostas que tem chegado para a Kim Jisoo e que o convite está sendo cuidadosamente analisado. Ou seja, eles nem negaram e nem confirmaram que a Kim Jisoo estaria no drama. A Jisoo está sendo muito procurada por diversos roteiristas e diversos criadores para poder desempenhar algum papel principal em outros dramas, graças à aclamada atuação dela em Snowdrop. Por outro lado, a empresa do Park Chemin revelou que nada foi oficialmente confirmado e que este também é um dos projetos que foi oferecido a ele. Será que as empresas estão tentando conter as notícias que vazaram antes da hora? Um sinal intrigante disso tudo é que o diretor de Influenza recentemente seguiu a Jisoo no Instagram logo após o boom dessas informações, o que para muitos parece ser uma confirmação de que a Jisoo vai mesmo participar do drama. No entanto, por enquanto, nada foi oficialmente confirmado. É possível que as empresas estejam apenas fazendo isso aí para manter o segredo e esperar o momento certo para divulgarem a informação, né pessoal? Agora, resta a pergunta. Você está ansioso para ver a Jisoo correndo contra zumbis nessa nova empreitada? E por falar nesse drama, os fãs andaram investigando tudo sobre o comportamento da Kim Jisoo recentemente e que talvez ela poderia, sei lá, quem sabe, ter dado um spoiler sobre o seu papel no drama de zumbis? Olha só esse vídeo que tem viralizado. O contexto do vídeo é muito simples. As meninas estão falando sobre o filme Avatar, mas aí de repente a Jisoo começa a se comportar de maneira muito peculiar, como você pode ver pelas imagens. Parece mais um zumbi de que um Avatar, né pessoal? E até a Jenny acaba comentando que definitivamente a Kim Jisoo não estava imitando um Avatar. E o assunto era sobre filmes e tudo mais. Eu não duvido nada dela ter lembrado de alguns momentos ou do enredo do drama em que ela ainda vai gravar. É uma mudança de comportamento muito curiosa durante essa conversa aí. E aí a galera está achando que isso pode ser um spoiler. Além disso, durante outra parte da Born Pink Tour, durante o momento final de despedida, a Jisoo mais uma vez acaba surpreendendo a galera porque do nada ela começa a imitar um zumbi. Sem nenhum motivo, pessoal. É claro que isso tudo tem levantado muitas suspeitas. Será que ela está tentando nos dar algum tipo de dica, algum tipo de spoiler sobre o papel que ela vai desempenhar nesse drama de zumbis? É difícil não especular essa possibilidade depois que todas essas informações já foram divulgadas. Agora cabe a nós, pessoal, fãs, curiosos, esperar ansiosamente por mais detalhes e informações sobre o papel da Jisoo nesse intrigante projeto. Será que estamos prestes a ver uma atuação memorável dela como uma sobrevivente em meio a um apocalipse zumbi? A resposta, por enquanto, permanece um mistério. E tem mais bomba, viu? Os Blinks acreditam que o Blackpink está prestes a fazer um grande anúncio muito em breve. Se será sobre um possível retorno musical ou notícias relacionadas ao misterioso contrato das meninas, ainda não sabemos. E eu sei que essas perguntas estão martelando na sua cabeça. No entanto, os Blinks estão altamente suspeitos de que as integrantes estejam se preparando para algo grandioso, para os shows que vão acontecer lá em Seu. A empresa está se movimentando muito para divulgar esse Encore, que acontece no dia 16 e 17, que inclusive os ingressos já estão esgotados e eles continuam divulgando. Normalmente, pessoal, os Encore são momentos para revitar esses lugares que já foram visitados pelo grupo através da turnê. Elas já fizeram Encore em várias cidades aí desse mundão, menos no Brasil, até porque elas nunca nem vieram para cá, né? Mas dessa vez, a empresa meio que criou uma contagem regressiva especial para esse evento. Além disso, pessoal, foi lançado esse trailer aí que apresenta os momentos memoráveis dos primeiros shows do Blackpink em Seu. A galera também notou que a produção dos posters de anúncio está muito elaborada. Fizeram dois posters só para divulgar esse último show que vai acontecer em Seu. Todas as redes sociais do Blackpink foram atualizadas para divulgar esses shows. Tipo assim, isso não aconteceu com outros países. A equipe do Blackpink não fez nada disso, pessoal. Eu acho muito estranho. A pergunta que eu faço para você é será que a empresa estaria investindo tanto dinheiro, tempo e esforço em artigos promocionais, em publicidade, apenas para um evento padrão? Os ingressos da pré-venda já se esgotaram, como eu já falei anteriormente, e os normais também já se esgotaram. Nem quem queria comprar conseguiu. O que indica, pessoal, que elas têm uma demanda muito grande e nem precisavam divulgar como elas estão divulgando. Isso nos faz pensar que talvez algo grande vai acontecer nesse show. E é claro que quando acontecer, eu venho aqui correndo te contar. Agora, qual é a sua aposta para esse grande anúncio do Blackpink? Vocês acham que elas vão anunciar alguma coisa sobre o contrato? Vocês acham que não vai ter nada de mais? Ou vocês acham que vai ser comeback? Alguma coisa assim? Enfim, coloca aí as suas expectativas nos comentários e vamos discutir o assunto. E vamos falar da incrível conquista da Jennie, que mais uma vez está abrindo portas para os idols de K-pop no cenário da moda mundial. É algo de fazer surtar, mas é inegável. Jennie é imbatível e acabou de reforçar sua influência e poder no mundo da moda. Após ela se tornar a primeira idol coreana a estampar a capa da revista Elle nos Estados Unidos, agora Jennie fez história como a primeira a brilhar na revista Elle França, uma das revistas mais influentes globalmente. É extraordinário, pessoal, porque apenas estrelas e modelos franceses conquistam esse feito. É extremamente raro que celebridades de Hollywood ou de outras regiões asiáticas apareçam na capa da Elle França. A última vez que isso aconteceu foi em 2004 com a renomada atriz Maggie Chan. Portanto, após 19 anos de publicação da revista, a Jennie acabou de se tornar a primeira idol coreana a receber essa honra. Vale destacar que a edição de setembro é a mais significativa, pois gera a maior receita para as revistas de modas que são prestigiadas em todo o mundo. Setembro também é o mês da semana da moda que acaba definindo as tendências para o próximo ano. Então, a Jennie ser destaque dessa edição de setembro é uma extrema honra, pois confirma o status e a influência global dela. Você viu que o Blackpink colocou brega funk em The Girls? Não viu não? Pois é, as meninas acabaram se utilizando de um dos elementos bem comuns aqui na nossa cultura brasileira. Pelo menos é isso que muitos fãs acham. Tá duvidando? É só assistir o vídeo que tá aparecendo na sua tela de recomendação que lá eu te conto mais detalhes do processo de produção de The Girls e muito mais fofocas sobre o Blackpink. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!